E hoje a gente vai falar de uma negociação que estava rolando há três semanas e agora chegou ao fim, teve um consenso. Vocês vão lembrar aqui que na semana passada a gente contou que a Globo fez a proposta para assinar o acordo com Fátima Bernardes sobre o novo programa que a Fátima vai ganhar, aquele programa semanal, programa noturno. A gente falou isso bastante, mas a gente tinha deixado a última informação que a Globo quando chamou ela para assinar o contrato a Fátima não estava de acordo, deixou uma contraproposta com a mesa da Globo para ser analisada no financeiro. Fecharam, chegaram num acordo, a gente tem inclusive a cifra, Sônia. Ah, chegaram? Vai ter o programa mesmo? Vai ter o programa, sim. A gente até tinha falado que ela já tinha feito um piloto, que ele tinha sido 100% aprovado. Havia uma previsão de fazer um segundo piloto para ajustes, que a Globo ainda não saberia se teria necessidade. Ou não, eles vão fazer esse segundo piloto para ajustes mesmo. Mas a informação que eu tive hoje na minha fonte lá da direção de contratos é que ofereceram menos de um milhão para a Fátima. Ela não aceitou, fez uma contraproposta. A gente na época não tinha acesso a essa contraproposta para saber o valor, mas hoje a gente ficou sabendo. A Globo e a Fátima fecharam por essa primeira temporada do programa da Fátima, que é um nome provisório igual o programa do Tadeu. Isso daí com o tempo deve ajustar. O programa da Fátima, tá. Isso. Um milhão e oitocentos mil reais foi o que a Fátima assinou com a Globo para fechar essa primeira temporada. Vão ser de oito a dez capítulos à noite na semana. A minha fonte falou que viu o piloto e que é praticamente uma cópia do encontro. Não foi ela que criou, né? Ela abandonou o encontro e o encontro não saiu de dentro dela, né? Pois é, é aquilo. É entrevista no sofazinho e banda, atração musical. Uma vez na semana vão decidir se ou quinta ou as terças-feiras. Mais já um milhão e oitocentos por duas temporadas, um contrato feito. Lembrando que esse não é o mesmo contrato que está sendo feito para as participações do especial de 60 anos. Esse é outro projeto. Então ela fecha agora. É previsão para gravação no segundo semestre para a entrada na nova programação da Globo ano que vem. Segundo semestre desse ano agora ainda? Isso, até o final do ano ela já começaria a gravar os oito capítulos de oito a dez. E para entrar no início do ano que vem na grade de programação da Globo. Ah, no ar só o ano que vem. Só o ano que vem, isso. E o contrato por temporada, um milhão e oitocentos mil reais. A Eliana estava falando que agora a Hebe ia ficar muito feliz se soubesse que ela tem um sofá para chamar de seu. Agora vem o sofá da Fátima. Vou ver se vai ter sofá suficiente porque tem muita gente. Tem muita gente. Vai ter sofá para o Tadeu também. É, tem sofá para o Tadeu. Tem muita coisa que ainda vem por aí. Mas tem o seguinte. É verdade que é um programa de auditório? Programa de auditório, sim. Ah, caramba. É, o meu, minha fonte falou que viu, que o outro falou, cara, é muito semelhante ao encontro mesmo. Só que é para a noite. Só que é para a noite, vai ter plateia, vão ter bandas, né, musicais. Ele falou, é aquela coisinha, entrevista, finalzinho do programa Atração Musical, até parecida, assim, um pouco também com o que o Pedro Bial está fazendo. Ele até usou aquela entrevista que o Bial fez com o Júnior como referência. Falou, o que a gente está postando são nós entrevistados e num formato que a Fátima fique mais à vontade, né, do que ela não ficou assim como a gente. Sim. Olha, mas eu acho que o título tinha que ser mais do mesmo. Seria o melhor título para essa atração. Seria uma boa. Mas eles falam lá, sabia internamente, a fórmula mais do mesmo. Mas eles falam que hoje não tem como fugir dessa fórmula mais do mesmo. Ah, tem sim, por 1 milhão e 800 anda por mês. Bota a cabeça para funcionar. Eu acho que...